Olá, amores! Mais uma aula aqui com vocês. E aí, já fizeram, ó, já arrumaram o espaço de vocês, já fizeram tudo direitinho, conforme as orientações da Pró-Maria? O pessoal que tá acompanhando a gente aí no YouTube, né? Já se inscreveram no canal da Seduc? Já ativaram o sininho das notificações? Pois é, e não esquece de fazer o quê? Dar aquele like lindo e maravilhoso pra Pró-Maria, porque ela merece, né, gente? Por favor. E coloque uns comentários, coloque um comentáriozinho bem bacana lá, coloque o nome de vocês, a escola, tá? Pra que a Pró depois possa aí começar aquela sessão de beijos pra vocês, tá bom? E sejam todos bem-vindos aí em mais um momento de conhecimento com Pró-Maria. Vamos lá, terceiro ano, deixa pra colocar aqui um slide pra vocês. Vamos lá, então. Olha só, hoje a nossa aula de número cinco, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, aí a nossa acolhida. A Pró vai acolher vocês mais uma vez, sintam-se aí abraçados mesmo de longe, aquele beijo gostoso da Pró-Maria. E vamos falar o quê? Hoje, olha aí, se relacionar bem consigo e com um outro. Se relacionar com quem, ó? Com você e com a outra pessoa, com coleguinha de sala, com o seu professor, com o seu responsável, com as pessoas que moram aí com você. Então, a gente precisa o quê? Aprender a se relacionar com as pessoas. Vamos lá? Pró-Maria, com vocês, terceiro ano, vamos lá pra mais uma aula. Bom, e hoje, Pró-Maria vai fazer o quê? Aquilo que ela adora fazer, que é contar a historinha pra vocês, não é isso? E hoje vamos contar, e a prova contar pra vocês, a historinha do O Rei Mandão. Quem escreveu essa história foi quem? Ruth Rocha, a autora, Ruth Rocha, que é a autora aí, né, dessa historinha. E as ilustrações são de quem? De Walter Ono. Bom, olha só o título, O Reizinho Mandão, né? Aí, pela imagem, a gente já imagina que o Reizinho, ele é grande ou pequeno? Reizinho, ó, ele é o quê? Pequeno. Vamos descobrir se é pequeno em tamanho, se é pequeno em idade, não é isso? Bom, e aí a Pró traz uma ilustração pra vocês. Será que vai acontecer nessa história? Ele manda no mundo, ele dorme, ele brinca, ele se perneia. Vamos ouvir essa história? Estão aí curiosos, animados? Vamos lá? Bom, porque, gente, lá vem história com quem? Com Pró Maria pra vocês. Vamos lá. Antes da gente começar a contar essa história pra vocês, ela vai passar uma coisa, uma orientação bem bacana. Vocês sabiam que os livros, eles não são só aqueles livros físicos que a gente encontra na biblioteca da nossa escola, ou na biblioteca municipal, ou em outras bibliotecas? Pois é, dentro do nosso celularzinho aí do nosso responsável, vocês podem encontrar, né, vários livros para fazer a leitura. Pois é, no computador, pra quem tem tablet, pra quem tá usando celular. Você pode encontrar em PDF, que é um formato aí, né, de livro como esse que a Pró tá mostrando aqui pra vocês. Vocês também podem encontrar o livro como, né, num formato chamado e-book, e aí você também consegue fazer a leitura. A tecnologia aí trazendo, né, várias novidades pra vocês, se bem que essa ideia aí de PDF, de e-book, já não é mais tão novidade assim. Mas a Pró tá falando sobre isso pra que vocês entendam que, mesmo nesse período de distanciamento social, de isolamento social, vocês podem, sim, fazer leitura de vários livros bacanas. Viu lá o nome do livro? Escreve lá no Google, bota lá PDF no final, e-book, pra ver se você consegue esse material pra fazer a leitura. O importante, gente, é que vocês devem sempre estar o quê? Fazendo leitura e usando o quê? A criatividade e a imaginação, porque quando a gente lê, a gente viaja pra locais, o quê? Onde a gente, ó, nem imaginou ter ido, certo? É você viajar sem nem sair do lugar. Isso é muito bacana. Então vamos lá pra nossa história. Ruti Rocha, o reizinho mandão. Olha só. Quando Deus enganar gente, passarinho não voar, a raviola não tacar, quando o atrás for na frente, no dia em que o mar secar, quando o prego for martelo, quando a cobras a chinelo, cantador vai se calar. Hum, aí é meio que um spoilerzinho da nossa história, tá? Vamos lá. Bom, eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muito e muitos anos num lugar muito longe daqui. Nesse lugar, gente, tinha um rei que tem nas histórias, né? Esses reis, assim, da barba branca batendo aqui no peito, da capa vermelha batendo lá no pé. Como esse rei era rei de história, era um rei, gente, muito bonzinho, muito justo e tudo que ele fazia era pro bem do povo. Bom, vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho e o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. Olha só as imagens bem bacanas aí pra vocês, né? Vamos prestar atenção aí nas imagens enquanto a Pró tá contando a história e aí vocês vão imaginando aí como tudo isso aconteceu. Bom, o príncipe, gente, era um sujeitinho muito, mas muito mal educado, certo? Murmurava, desde que, né? Que as mães deles fazem todas as vontades, esses meninos mimados, desde que as mães deles fazem todas as vontades. E eles ficavam pensando assim, bom, que são os donos do mundo? Bom, eu tenho uma pação de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados. Vão logo dizendo, não brinco mais. E quando a mãe deles vem ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneio e tudo. Então, a mãe deles fica assim, achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, como eu estava contando, o tal príncipe ficou sendo o rei daquele país. Olha só que situação. Bom, precisa ver, gente, que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, gente, mas tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E mais leis, e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olha só, olha só, vocês não vão acreditar. Olha só para esta lei. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que é que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso, gente, ninguém jamais vai saber nem entender, né? Bom, outra lei que ele fez é proibir dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Bom, agora, por que é que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Bom, eu tenho a impressão de que era mesmo mania, gente, de mandar em tudo. Ele queria simplesmente... Ah, vou mandar, eu sou o rei, eu quero mandar. Bom, os conselheiros do rei ficavam desesperados. Tentavam dar conselhos a ele, que afinal, é pra isso, né, gente, que os conselheiros existem. Eles explicavam que um rei tem de fazer o quê? Leis importantes para tornar o povo aí mais feliz. Mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro, gente, abrir a boca pra dar um conselho e ele ficava meio de raiva. Batia o pé no chão e gritava de maus modos. Cala a boca! Eu é que sou o rei, eu é que mando. Podia ser ministro, embaixador, professor. E tantas vezes ele mandava que o papagaio acabou aprendendo a dizer. Cala a boca! Tinha horas que era engraçado. O reizinho gritava, cala a boca de cá. E o papagaio gritava, cala a boca de lá. As pessoas, então, foram ficando cada vez mais quietas. Cada vez mais caladas. É que todo mundo tinha medo de levar um pito no rei. E de tanto ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como é que se falava. Até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais do reino sabia falar. Ninguém. Ninguém sabia falar. No começo, até que ele gostou, porque podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia. Só o papagaio, né? Que de vez em quando se enchia da falação e gritava, cala a boca, cala a boca. O reizinho nem ligava e continuava falando, falando. Mas tudo o que a gente faz sozinho acaba cansando, né? E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho. E tentava convencer as pessoas a conversarem com ele. Vinha assim, assim, como quem não quer nada. E puxava a conversa, perguntava uma coisa e outra. Mas as pessoas, gente, não respondiam nada. Ele aí foi ficando louco da vida. Gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para prenderem todo mundo. Mas ninguém dizia nada. Absolutamente nada. Bom, não é que as pessoas não quisessem, gente, falar. Elas não sabiam mais falar mesmo. Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho. Porque eles não sabiam mais como. Complicado aí, né? Bom, e o reizinho foi percebendo devagar o que ele tinha feito com o seu povo. Aí deu nele uma coisa no coração. Uma tristeza, uma dor na consciência. Bom, então ele resolveu dar um jeito na situação. Descobrir uma forma de consertar o estrago que tinha feito. E aí o que foi que ele fez? Ele resolveu, então, visitar aí o reino vizinho. Onde ele tinha ouvido falar, antes que todo mundo, ó, calasse a boca, que havia um grande sábio, capaz de resolver problemas do arco da velha. Problemas bem antigos. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Vocês nem vão imaginar. Pois bem, foi o papagaio, que não parava de gritar. Cala a boca, cala a boca! Mas que, pelo menos, gente, era uma companhia. E que bela companhia, né? Bom, o reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo, olhou para trás, né? E saiu para a estrada, em busca do sábio. O reino do reizinho era muito grande, por isso ele demorou um pouco a chegar. E teve de atravessar o reino todinho naquele silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira, e entrou no reino vizinho, levou até um susto. Era um tal de gente cantando, um tal de gente dançando, conversando o tempo inteiro. Tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua, tinha até um velho parecendo fazendo um discurso. E todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntar o que é que ele estava fazendo ali. E ele gostava e ia conversando muito direitinho, sem mandar ninguém calar a boca nem nada. Até que ele achou o lugar onde tinha a gente o tal sábio. Era um velho miudinho, miudinho, que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter acontecido toda essa história, ah, gente, eu aposto que o reizinho ia logo mandar ele o quê? Calar a boca. Mas agora o reizinho, ah, ele estava muito diferente. Até pediu desculpas por estar incomodando. Nem parecia que era ele, né? E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava. Ficava dando umas risadinhas para agradar o velho. Vocês precisavam ver o pito que o velho passou no reizinho. Pois é, ele dizia, vai mandando calar a boca, não é? Depois aguenta, é isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo bem no nariz do reizinho. E o rei não podia fazer nada. Que ele não era rei naquele lugar, nem nada. E até, hum, ele estava na casa do sábio. Então, ele tinha que o quê? Que ser muito educado. De repente, o velho sossegou. Sentou junto do reizinho e disse, olha aqui, mocinho, esse negócio de ser rei não é assim, não. Não é só mandando para cá e mandando para lá. Tem que ter juízo, tem que ter sabedoria. As coisas que um rei faz, né? Fazem acontecer outras coisas. Não só o seu... Veja só o seu caso. Mandou o que mandou. Inventou uma poção de leis bobas. Mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca. Dê certo com medo de que todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens. Pois todo mundo se calou. Não era isso que você queria? Pois é. Pois o reizinho abaixou a cabeça desapontada. E não adianta emburrar, não. Continuou, velho. Agora você tem que dar um jeito nessa sua situação. É isso mesmo que eu quero. Falou o reizinho. O senhor me diga aí o que eu devo fazer. Porque se você me disser o que eu tenho que fazer, não se preocupe. Eu faço. Pois bem. Falou o velho. O que você tem que fazer é sair do seu reino, batendo de porta em porta, se conseguir encontrar uma criança, uma criança só, que ainda saiba falar, ela vai dizer a você o que você precisa ouvir. E nesse dia, seu reino vai ficar livre dessa maldição. Bom, mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho aflito. Ah, isso eu não sei. Disse o sábio. Mas você não é um sábio? Não sabe de tudo? Ah, saber eu sei. Sei de muitas coisas. Mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Essa sim pode ensinar você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos. Batendo de porta em porta. Não ia ser fácil. Mas que remédio, né? Era a sua única esperança. E lá se foi o reizinho. De papagaio no ombro, de volta aí para o seu reino. Vocês precisavam ver quanto o reizinho andou. Ele percorreu, gente, o reino inteiro. Batendo lá, ó, de porta em porta. Batendo de casa em casa. Sempre perguntando se as pessoas conheciam uma criança que falasse. Bom, mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas. Com muito medo dele. E balançavam a cabeça para lá e para cá. Ninguém conhecia a tal criança. E o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia... História é por causa disso, né? Tem sempre uma hora, gente, que você está contando a história e diz Até que um dia... Pois, até que um dia, o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que, do lado de dentro, estavam fechando as janelas. Ele aí desconfiou. Bateu na porta, bateu, bateu e bateu. E ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa. E bateu mais e bateu de novo. E começou a gritar. Não adianta fingirem que não tem ninguém. Eu não saio daqui se vocês não abrirem. Bom, aí a porta da frente foi abrindo devagarinho. E apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que fazia em todos os lugares. Por favor, por favor, minha senhora. Nessa casa, assim, não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça, ó, assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora. E olhava pra dentro, assim, ó, pra dentro, assim, meio, sabe? Assustada, amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha. Então, ele empurrou a porta e foi entrando. Porque, como eu contei, né, e você já sabe, ele era muito mal educado. E, assim, ó, entrando na casa dos outros, mesmo sem convite. Lá no fundo, meio no escuro, tinha uma menina magrinha, de tranças compridas e avental xadrez. Aí, o reizinho foi indo em direção da menina. Parou perto dela e perguntou, com uma vozinha toda macia. Então, linda menina, não vai me dizer alguma coisa? A menina nada. Como é, minha linda flor? Diga alguma coisa, sim, para o seu rei ouvir. Anda, fala, vai. A menina, nada. Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, ficou vermelhinho de raiva e se desmascarou. Olha aqui, minha filha. Ha! Eu sou o rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa já, já. A menina não disse nada. Mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou. Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ela ficou vermelhinha também. Arregalou os olhos, muito brilhantes, e gritou com toda a força. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca, sou eu. No mesmo instante, ouviu-se um estalo, como se fosse um trovão. E começou um barulho estranho, que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes que vinham de todos os lados. De perto, de longe. Ha! Bom, fortes e fracas, de homens, mulheres e crianças, cantando, falando, gritando, rindo. Eram canções de roda, de amor, de brincadeira, músicas de banda, de fanfarra e de orquestra. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com todo aquele barulho, com toda aquela gritaria. Tapou os ouvidos com a mão, mas não adiantou. O barulho foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu louco, correndo pela estrada. Bom, o fim dessa história, meu avô, ele não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo tudo o que pensava, que fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros, né, dizem que ele desistiu de ser rei e que ficou do... e que deixou o lugar para o irmão dele. Olha só, ele tinha um irmão e a gente nem sabia. Pois é, e há quem diga que quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda por aí, pulando, coaxando, esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, fica aqui a dica de Pró-Maria, se você é princesa, vê lá, hein, não vá beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar, nada de estarem beijando sapo. Bom, né, vamos voltar aqui para o nosso slide, e aí, o que vocês acharam da história? Gostaram? A Pró-Maria adorou, né, muito embora ela não tenha gostado muito do reizinho mandão. Gostei bem do sábio, um pouquinho só do papagaio. E vocês? Bom, vamos conversar aí sobre a história, certo? Olha só, temos aqui a imagem do sábio, temos a imagem do rei. E vocês, o que vocês acharam dessa história? Gostaram? Vocês iriam se comportar como o reizinho mandão? O que vocês acharam, né, do pito, da reclamação, aí do velho sábio? E no finalzinho da história, vocês gostaram? Vocês gostaram das atitudes do rei? E se vocês fossem reis? Seriam reizinhos mandões? Seriam rainhas mandonas? E aí? Vamos pensar sobre isso? Bom, precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante e xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. E aí, minha perguntinha para vocês, né? O reizinho, ele ficou chato, ele já era chato? Logo no início da história, lembra aí do início da história, quando ele compara o reizinho a alguns amigos que a gente tem, aqueles amigos que se jogam no chão, que esperneiam, esperneiam, que dizem aí que não querem fazer as coisas, ou que só querem que as coisas sejam feitas no modo dele. Bom, precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante e xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Pergunta para vocês, essa é a função de um rei? Ele tem que mandar em tudo? Ou ele precisa cuidar do seu povo? E aí? Vamos pensar sobre isso? Bom, e como eu me relaciono com as pessoas, né, gente? A gente acabou de ver o quê aí? O reizinho mandão, que ia lá só dando ordem, mandando calar a boca, dizendo só que as pessoas tinham que fazer exatamente aquilo que ele queria, né, que as pessoas fizessem, mas em momento nenhum ele parou para pensar aí. Tá, mas eu estou fazendo os meus súditos aí felizes? Não, ele estava pensando nele. Mas e você? Como é que você está se relacionando com as outras pessoas? A gente está voltando aí, né, ensino híbrido. Vamos começar e voltar às salas de aula. Você, né, passou esse período inteiro aí de isolamento social, distanciamento social, longe dessas pessoas, mas de fato, né, nesse retorno aí você já parou para pensar o que é que você pode fazer para melhorar essa sua relação aí com as outras pessoas? Pois é, isso é absurdamente importante. A gente precisa respeitar o espaço do outro. Aprender o quê? Reaprender a ouvir. Porque a gente não está mais sozinho, a gente precisa o quê? Reaprender o quê? A ouvir. Saber que o outro também tem opinião. A gente não pode estar, ó, dedinho no rosto de ninguém, até porque a gente nem tem que estar próximo, não é isso? Mandar ninguém calar a boca, porque isso é o quê? É feio, não é legal. E olha só o que a gente está vendo aí. uma quadra de uma escola municipal aqui em Feira, alunos, né, antes, obviamente, da pandemia, até porque eles estão aí sem máscara, é óbvio que é antes da pandemia, e aí vão fazer uma atividade coletiva, que a gente já aprendeu aqui que coletiva é o quê? O grupo. E dentro desse grupo, né, a gente precisa o quê? Respeitar o outro, a ouvir. Bom, porque todo mundo tem o quê? O direito a fala. Então, a gente tem que, ó, aprender a ouvir o coleguinha, respeitar, compreender que é a vez do outro, não é isso? E que nem sempre, né, a nossa vontade vai prevalecer. Às vezes, a vontade do outro também precisa, o quê? Ser atendida. Então, a gente precisa, né, respeitar tudo isso aí. Então, ó, aproveita esse momento aí, ó, ó, vamos pensar aqui, como é que eu estou me relacionando, relacionando com as pessoas à minha volta, com os meus responsáveis, com as pessoas que moram comigo, com as pessoas que eu vou começar aí agora, né, aos meus coleguinhas que eu vou encontrar na escola. Certo? Então, vamos seguindo aqui. Bom, vamos produzir? Produzir o quê? Proívo? Ai, meu Deus, que medo! Não! Vamos produzir, sim, é o nosso momento agora de criação, de vocês utilizarem aí a criatividade e a imaginação. Certo? E também ver o quê? O que os coleguinhas de vocês aí irão produzir. Bom, o que é que eu vou precisar? Material para colorir, que pode ser uma tinta, pode ser um hidrocor, um lápis de cor, um giz de cera. Eu vou precisar de papel, eu vou precisar de cola, não é isso? Se eu for utilizar uma revista velha, quem vai decidir aí são vocês. E para que eu vou precisar de todo esse material? A Pro contou aí toda uma história maravilhosa para vocês, uma história muito interessante, não é isso? E que nos fez o quê? Pensar sobre o nosso comportamento. E principalmente no nosso comportamento o quê? Para o quê? Para com as outras pessoas. A Pro falou aí do final da história, né? Será que o reizinho, ele se deu bem? Será que ele... Hum, eu acho que ele não se deu muito bem, não. Mas agora é a vez de vocês. Façam uma imagem bem bacana, mostrando aí o quê? Um final diferente para o nosso reizinho mandão. Que tal, né? Lá na história, ele virou um sapo, ele fugiu. O irmão dele tomou conta aí do reino. Mas e vocês? Depois de ouvirem toda essa história, seria legal dar um final feliz para ele, não seria? Então, que tal fazerem uma ilustração aí, tá? Compartirem lá no Instagram, né? Marquem a Seduc e mostrem para a gente a produção artística de vocês. Porque eu amo de verdade ver a produção de cada um. E vou ficar muito feliz se vocês marcarem lá a Seduc e eu puder acompanhar, certo? E vamos ficando aqui, né? Com a nossa aula de hoje. Eu espero que a PRO tenha passado aí bastante conhecimento para vocês e que vocês reflitam sobre a nossa temática de hoje, certo? E não vamos esquecer do principal. Qual é o nosso principal? Ó, os nossos recazinhos. Um beijo para todos vocês, para todos os alunos aí do terceiro ano da Rede Municipal de Feira e de outras cidades aí que também estejam nos assistindo. E vamos lá! Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, olha só. Álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá? Praticem isolamento social, distanciamento social, se possível for. para que, em breve, voltemos aí, né? Ao normal de fato. Um beijo enorme aí no coração de vocês, de Promaria. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos e até o nosso próximo momento, que é daqui a pouquinho, tá? Ó, aproveita aí o intervalo para descansarem, fazerem aquele alongamento gostoso, que em breve, né? Daqui a pouquinho estamos de volta com mais um momento de conhecimento. Beijo! Beijo!